Olá pessoal, aqui é a professora Luana de língua portuguesa e trago para vocês uma dica especial para o PS2. É preciso que vocês tenham atenção à transitividade verbal. Os verbos intransitivos são aqueles que têm um sentido completo, não necessitam de um complemento. Já os verbos transitivos, eles automaticamente precisam de um complemento para que a frase tenha significado. E temos também os verbos de ligação, aqueles que apenas ligam sujeito ao seu predicativo, ou seja, uma característica. Mas, tenham atenção, esse grupo de verbos de ligação também podem ser transformados em verbos intransitivos. É preciso ter cuidado com o que vem depois deste verbo. Se for um predicativo, ou seja, um substantivo ou adjetivo, esse verbo é de ligação. Como, em Ana, anda preocupada. Agora, se após este verbo vier uma adjunta de verbial, ele será transformado em verbo intransitivo. Como, em Ana anda no calçadão, pois ele significa caminhar, então indica uma ação verbal. Ao ter cuidado com essa transitividade, prestem atenção sobre as questões de vozes verbais. Voz ativa, o sujeito sempre praticará a ação. Na voz passiva, esse sujeito sofre a ação verbal. E na voz reflexiva, ele faz e sofre a ação ao mesmo tempo. Tenham atenção à transitividade, já que só existe voz passiva se nós tivermos um objeto direto na voz ativa, ou seja, com verbos transitivos direto ou transitivo direto e indireto. Ainda para o PS2, não podem esquecer análise sintática da oração. Período simples. Lembrem que os termos essenciais são o sujeito e o predicado. Depois nós temos os termos integrantes, objeto direto, objeto direto, complemento nominal e agente da passiva. Os termos acessórios são os adjuntos, adverbial e adnominal e também o aposto. E fora esses, nós temos o vocativo, que fica separado por vírgulas. Essa foi a dica de hoje. Boa sorte na prova!